Olá meus amigos, tudo bem? Estou trazendo aqui para vocês um excelente vídeo e eu peço a vocês que assistam esse vídeo até o final para que você tenha um grande conhecimento que eu vou estar trazendo agora e a partir do momento que vocês verem esse vídeo vocês nunca mais vão precisar usar nenhum tipo de algicida, nem algicida de manutenção e nem algicida de choque então fica atento nesse vídeo e nessa grande dica e conhecimento que eu estou trazendo para vocês então pessoal, no vídeo de hoje eu quero explicar para vocês que cada produto tem a sua função às vezes vocês estão aí usando produtos sem ter necessidade e acaba gerando excesso de produto e se a água não fica 100% cristalina então veja só quais são os produtos necessários que você deve estar utilizando para o tratamento da sua água e para manter sua água cristalina pessoal, vou tirar um resumo para vocês verem olha bem essa água, tem 15 dias que eu não limpo ela veja como ela ainda permanece cristalina e olha que tem mais de anos que as piscinas que eu cuido eu não uso algicida de manutenção e nem algicida de choque e vocês vão aprender agora o porquê amanhã que é dia de eu escovar ela e jogar o produto nada nada, vou precisar somente do clarificante porque após eu escovar o clarificante vai decantar e eu aspirar no dia seguinte então pessoal, o que eu vou trazer para vocês esse conhecimento é que o cloro a função dele é desinfectar, matar todas as bactérias da água e deixar a água cristalina e a função do algicida de manutenção é prevenir que as algas atuem para que a água não fique verde e o algicida de choque é para você eliminar as algas que já estiver ali na água por exemplo, se sua água estiver verde ou turva de forma que você deixou o cloro zerar e aonde atuam as algas aí você tem que usar o algicida de choque e se você quiser prevenir você tem que usar o algicida de manutenção assim é o recomendado na embalagem mas hoje vou estar trazendo para vocês que vocês vão ter uma ótima economia e não vai precisar mais usar algicida de manutenção e nem algicida de choque e a sua água vai parar assim, sempre fácil de cuidar e no dia que você for limpar vai estar bem fácil igual eu acabei de mostrar para vocês pessoal, a função do algicida de manutenção, igual eu tenho falado para vocês é para prevenir que as algas atuem então, como o cloro é importantíssimo no tratamento da água não tem necessidade nenhuma de vocês estarem usando o algicida de manutenção porque a partir do momento que você joga o cloro na sua água, porque a sua água precisa da clororação do cloro você está deixando a sua água desinfectada, matando todas as bactérias e clareando ela e a partir do momento que a sua água estiver com o cloro, é onde é que as algas não atuam então, não tem nenhuma necessidade de estar jogando o algicida de manutenção o cloro, além dele fazer a função dele de matar as bactérias e clarear a água ele também não deixa com que as algas atuam para as algas atuarem, é somente se você deixar o cloro da água zerar que com 3 dias mais ou menos ela acaba os próprios raios solares ultra-V, faz com que evapore o cloro da água onde é que ela acaba e se você não repor, aí as algas vão atuar e o algicida de manutenção é a mesma coisa os próprios raios ultra-V, acaba também anulando o produto da água só que ele tem um tempo a mais do que o cloro se o cloro dura 3 dias, o algicida de manutenção vai durar uns 6, 7 dias mas não tem necessidade nenhuma de estar utilizando ele é só você manter a sua água com o cloro ficar de olho no cloro, acabou, você repõe porque além de você matar todas as bactérias e deixar a água clara que é a função dela, você vai deixar a sua água com a cloração do cloro e as algas não vão atuar, porque o cloro é desinfectante então pessoal, fica a dica de hoje, que essa dica é extremamente importante vai economizar muito no seu bolso porque você não vai precisar de usar o algicida de manutenção e principalmente o de choque porque a partir do momento que você manter o cloro na água as algas não vão atuar, porque o cloro é desinfectante então não vai precisar nenhum desses dois e você vai ter um tratamento fácil de cuidar da sua piscina pessoal, fica a dica de hoje se você não é inscrito, não se esqueça se inscreva no canal, aciona o sininho para não perder nenhuma das novidades porque toda semana tem vídeos novos no canal um forte abraço e até o próximo ó pessoal, não se esqueça compartilha também meus vídeos e qualquer dúvida, deixa o comentário até o próximo e até o próximo